Está começando o Antenados Perguntas e Respostas, um programa inteiramente feito por você e pela sua pergunta. Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, sobre qualquer outra coisa que você vive no dia a dia, manda pra gente que você vai ver e ter respostas de homens de Deus no programa de hoje. Para responder a sua pergunta aí de casa, eu recebo ele que é pastor da Igreja Cristã da Aliança, Jean Pires. Jean, obrigado pela sua presença aqui no Antenados. Obrigado você pelo convite, muito bom estar aqui. Espero ser esclarecedor e ser relevante para as perguntas aí que... Que queima roupa hoje, hoje o negócio está quente aqui. Eu também recebo ele que é coach, escritor e teólogo e pós-graduado em Ciências da Religião, meu amigo Márcio Fiorini, bem-vindo. André, é muito bom estar sempre aqui com vocês e com certeza hoje a gente vai esclarecer muitos temas. E também eu recebo um cara fera, eu sou fã dele. Ele é pastor da Assembleia de Deus, missão índia em Belford Rocha. Márcio Algoit, meu amigo, bem-vindo ao Antenados. Muito bom estar aqui de novo. Estava com saudade. Não estava dando tempo de chegar, mas cheguei agora. Eu estou certo. Agora está melhor o trânsito. Dá para chegar aqui. Márcio, bem-vindo aqui ao Antenados na geral. Deixa eu iniciar já o programa que queima roupa. E lembrando, durante... Enfim, toda a transmissão você vai ver aqui nos caracteres embaixo os contatos para interagir com o Antenados na geral. No programa de hoje, geralmente, a gente pega perguntas feitas pela internet ou perguntas que não deram tempo de responder durante a semana, nos outros temas, e a gente traz para cá para responder tudo para você. Eu vou começar com uma que chegou pela internet. Falei o seguinte. A gente fez um debate, se eu não me engano, nessa sexta-feira, de uma questão da Assembleia de Deus da CPAD, que cancelou uma palestra do pastor do reverendo Augusto Nicodemos por alguma questão de desentendimento teológico. E aí se citou, talvez, outras perguntas nesse sentido. Aqui um pastor me faz a seguinte pergunta. André, sou pastor há muito tempo e eu era pastor em uma igreja pentecostal. Eu mudei de estado e acabei me frequentando e me envolvendo com uma igreja reformada. Ao desejar o trabalho pastoral, me deparei com uma limitação. A minha escola teológica e seminário tinham visão arminiana. E essa nova igreja é calvinista. Por essa razão, eles não reconhecem as minhas formações teológicas. Teria que fazer de novo um seminário, enfim. Por que a teologia, ao invés de aproximar, criou barreiras? Todas as igrejas têm esse critério? Por exemplo, se você vem de uma igreja calvinista para uma igreja mais pentecostal, você tem que fazer de novo um seminário para poder se tornar um pastor? Qual o conhecimento que vocês têm sobre isso? Vamos lá, tem duas perguntas aqui. Parece que está se acirrando de novo essa divergência teológica, de linha teológica. Eu penso que isso sempre existiu. A mídia agora está mostrando isso. A gente sempre teve essa distinção, essa separação do calvinista para o arminianista. Mas isso era coisa de sala de aula, de seminário. Não é lá para... Não, não. Quando você mudava de igreja, acontecia isso. Um pastor assembleano não assume o pastorado numa igreja batista tão logo ele chega lá. Ele vai precisar passar por todo um processo, quiçá, fazer um seminário novamente. Por conta da doutrina que ele aprendeu da visão teológica. E até entendível. Isso é bem antigo, é bem antigo, André. Só que eu acredito que com a evolução dos tempos e com a evolução da mente humana, essas coisas pequenas têm diminuído. Que bom. Eu percebo que elas são menores e que as coisas não estão mais nos separando tanto quanto nos separavam. Esses casos existem, mas estão se tornando mais isolados. Por isso eles estão ficando famosos, ficando conhecidos. Tanto é que o do reverendo Augusto Nicodemo, por ser uma pessoa proeminente, um dos maiores teólogos que o nosso país tem, ele tem uma visão diferenciada. Ele, inclusive, ele é muito sábio quando ele fala sobre isso. Perguntam para ele, Augusto, qual é o melhor, o arminianismo ou o calvinismo? Ele diz, ambos têm visão na bíblica para poderem serem o que são. Perfeito. Então, eu vou me posicionar por um dos que eu acredito que eu gosto mais, mas ele não diz que um está errado em detrimento do outro. Então, ele poderia ter sido aceito. Eu acho que foi um caso, realmente, que repercutiu muito de forma negativa. Agora, nós falávamos aqui, e você mesmo me lembrou, o tanto quanto ele já também confrontou as doutrinas pentecostais. Então, realmente, ele se posiciona, portas fecham e outras se abrem. Nesse caso, eu acho que para ele foi benéfico, porque trouxe um movimento, né? Mas deixa eu levantar uma questão. Todos aqui são pastores, vocês são muito estudiosos, que eu conheço. Quando alguém vai para um seminário, por mais que o seminário tenha uma visão teológica, vamos dizer assim, arminiana, enfim, as igrejas pentecostais têm mais essa linha, você aprende sobre o calvinismo. Não é algo que, aí eu vou entrar e não entendo nada. Eu sei tudo o que eles acreditam. E também não é um novo seminário que vai me fazer ser calvinista ou não. Talvez o pastor, quando a gente entra numa sala de aula de um seminário, não se aprende a maioria das suas visões? Porque assim, por que eu vou fazer de novo algo que eu já aprendi? Isso é meio que uma conversão, é uma catequese calvinista ou arminiana, nesse sentido? Mas pensando no pastor que pergunta aí, a divergência é fato. A prova que existem divergências teológicas, ideologias... Depois vamos pontuar, porque às vezes a gente fala também calvinismo e arminismo, o pessoal de casa nem sabe o que é isso. Só para a gente falar, que divergência é essa entre esses dois homens aí? De um jeito mais prático, a gente vê divergência de igreja. Para provar que a gente tem divergência de ideologia, de teologia, é que tem Assembleia de Deus, Batista, Perbiteriana... Nasceram justamente dessas ideologias diferentes. E eu chamo isso que já é uma subdivisão. A maior divisão é pentecostal, tradicional. Existem vários níveis de separação. Então, é uma realidade, é fato que existe. Não precisa chegar no caso do reverendo Augusto Nicodemos, por exemplo. É real, a prova que é real é que existem várias denominações com ideias diferentes. Agora, existem as questões que são principais e negociáveis. Cristo, Calvário, Redenção, são as coisas que estão ali, que estão pontuadas. E eu acho que tanto para quem é minelista, para quem é calvinista, está tudo certo. Jesus é o cara, está tudo lá direitinho. Agora, no caso do pastor que está falando assim, poxa, em vez de juntar, está separando. Na verdade, ele mudou de denominação. E aí é questão simples. Toda vez que eu mudo de igreja, eu tenho que estar disposto a zerar. Você tem que estar disposto a zerar. Você vai chegar num lugar que já está pronto. Como é que eu vou chegar num lugar que está pronto? Esquisito seria se ele chegasse lá e todo mundo dissesse, agora ele chegou. Então, tira o que a gente pensa e o senhor coloca a visão do senhor. Então, ele era o pastor da igreja. Quando ele vai a convite, é uma coisa. Mas quando ele vai por pronta vontade, ele tem que zerar. Ele tem que zerar. Até quando vai a convite, ele tem que aprender a zerar um pouquinho também. Óbvio. Você, seu pregador, já foi convidado num lugar e falou, aqui não tem esse negócio de línguas, aqui não tem esse negócio de glória a Deus. E o respeito total. E ele tem que respeitar. O respeito total. O que eu acho interessante, André, é que o que a gente precisa entender é que nós não somos uma igreja católica romana, onde há um episcopado, em que há um bispo que determina a doutrina e, embaixo, todo mundo aceita. Nós somos congregações livres, com possibilidade de poder entender o evangelho a partir do seu próprio estudo, da sua própria aproximação das Escrituras Sagradas. Eu acho que o problema desse pastor é entender o seguinte, como o pastor Maxwell disse, existem divergências teológicas, saudáveis, porque aquilo que nos une como cristãos, é o que o pastor disse, é o básico... Eu sou de teologia reformada, mas os assembleanos são meus irmãos em Cristo, porque naquilo que é básico, a gente crê, no básico da fé cristã, a gente não crê no secundário. A gente pode discordar de escatologia, a gente pode discordar de um monte de coisa e debater isso num ambiente saudável. E isso é subjetivo e interpretativo. Não só a Bíblia é diferente, não, é interpretativo. A gente lê e entende uma coisa e lê e entende outra. E depois de um tempo, mesmo sendo assembleano, a gente começa também, dentro da assembleia, considerar coisas que não são aquilo que a gente acredita, é porque a gente vai crescendo, vai começando a pensar, vai começando a entender que a própria igreja mudou muito. Quem diria que a Assembleia de Deus hoje teria uma TV? O seu pai é pastor da Assembleia de Deus quando era proibido ter um crente ver televisão. E hoje nós temos uma TV que a Assembleia de Deus está por trás disso. Então, a mudança vai acontecendo até dentro. Entrevistando os irmãos reformados. É, eu também. Olha só, aqui não tem isso. É isso que é interessante. A gente não pode fechar o ambiente do crescer junto, do debate, onde a gente pode... Eu acho que a questão do pastor em questão é que ele foi para uma denominação onde a teologia, em alguns aspectos, são divergentes. E aí ele tem dois caminhos mesmo. Ou ele, se ali é o lugar onde ele quer estar, ele se submete, ele... Zera. Zera. Faz uma reciclagem às vezes. Ou então, ele vai para uma congregação onde ele crê todos os pontos teológicos. Mas eu concordo. Mas a grande diferença é a seguinte. E isso, de fato, acontece, o que sempre acontece é... Olha, você vai ter que, então, passar por um curso da nossa igreja. Mas quando... Volta aquela minha pergunta. Quando você vai para o seminário, você aprende os dois lados. Mesmo no seminário pentecostal, você aprende todos os pontos que divergem, talvez, do calvinismo, do arminianismo... Mas não dão a ênfase. Não dão a ênfase. Porque, André, é igual quando você é abordado por um testemunha de Jeová, que ele, logo de cara, começa a abordar um tema que é desnecessário, que é o nome de Jeová. Parece que tudo que ele estuda, e ele tem muito embasamento para falar sobre aquilo ali, sabe? Aquilo ali é o ponto principal da mensagem dele. O adventista, ele tem, assim, um conhecimento muito grande da palavra, mas ele foca muito a questão do sábado. E ali, ele dá um show em quem não está preparado, porque é a ênfase que ele tem. Então, no seminário que eu fiz, que foi da Assembleia de Deus, eu fiz o IBP, Instituto Bíblico Pentecostal, totalmente arminiano, nós vimos o calvinismo, mas foi a ênfase no arminianismo. Então, a gente não tem o embasamento para discutir de forma muito profunda se a gente não buscar por fora esse conhecimento profundo. Eu acho, pastor Márcio, que a questão... Vamos só pontuar para o pessoal que está em casa, eu estou dando agora uma de telespectador. Pelo menos, eu sei que existem sete ou oito grandes pontos, mas, pelo menos, os três pontos ou os pontos principais que vocês entendem, que é a diferenciação da interpretação calvinista e arminianista, se a gente pudesse falar para o telespectador. Tem a questão sobre a eleição, né? Eu acho que o ponto fundamental é a sua teologia mesmo, é a questão da doutrina da salvação, né? E aí que eu acho, sem... E as implicações que isso traz, né? Voltando na questão, é isso que eu acho que não adianta só o camarada ter feito um seminário que ali se fala de calvinismo, porque o que acontece? O que importa é o que a gente crê. Então, imagina, você vai ter, num cúlpito da Assembleia de Deus, uma pessoa que crê em predestinação. E você vai receber essa pessoa como pastor na igreja e abrir o púlpito para lhe pregar? É uma questão complicada, entendeu? Para ambos os lados, né? Para ambos os lados, é. Então, e não é uma questão do camarada chegar lá e só falar, não, eu fiz... é... uma seminária em teologia reformada, mas eu entendo um pouquinho de arminianismo, mas eu creio no calvinismo. E o que eu vou pregar no púlpito é o que eu creio. A gente, daqui a pouco eu vou para um break, deixa eu introduzir um segundo, que eu acho que ainda dentro desse campo de diferenciação de interpretação bíblica, e aí eu vou nessa pergunta. Até que ponto, então, essa nossa diferença de interpretação pode ser aceita? Ou seja, temos o denominador comum, como falou o pastor Marcos aqui, nisso aqui, que é o central, é o tripé aqui da Bíblia, né? A gente entende salvação através de Jesus, enfim, Deus, Espírito Santo e Jesus são o mesmo, Jesus é Deus, por aí vai. Até que ponto a gente flexibiliza isso para também entender que os outros continuam sendo evangélicos? Por quê? Porque aqui tem uma pergunta de um rapaz que fala o seguinte, qual a visão dos pastores evangélicos sobre os adventistas? A gente até citou, um amigo evangélico meu disse que entre os evangélicos, eles não são tão bem aceitos pela sua doutrina. Que doutrina seria isso? E ele falou, até falou que é seita, oculta, não entende como uma religião evangélica. É isso mesmo? A gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente responde um pouco sobre isso. Qual é a diferenciação dessas religiões que são próximas, mas não estão bem aceitas? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Estamos de volta, segundo o bloco do Antenados, Perguntas e Respostas, um programa inteiramente feito pela pergunta de você, telespectador de casa. Os contatos estão aparecendo na tela para você fazer mais perguntas, tirar as suas dúvidas. A gente falou no primeiro sobre alguma divergência de calvinismo, arminianismo, que parece que voltou à tona, principalmente na internet, se tem muito esse debate. Mas uma pessoa perguntou, vem aqui, deixa eu ver até que ponto também se flexibiliza, e vocês entendem que é evangélico, ou considerado evangélico ou não. Ele perguntou sobre os adventistas. Segundo ele, ele tem um amigo que é cristão e disse que entre os evangélicos, os adventistas não é necessariamente são vistos como os evangélicos. A questão não é se eles são evangélicos, porque nem eles fazem questão de serem denominados evangélicos. Perfeito. Eles não são evangélicos, eles são cristãos, e isso eles não abrem mão. A questão toda é, os evangélicos, além de não os verem como evangélicos, apesar deles não o quererem, também não os veem como cristãos, os veem como seita. E seita parte do diabolismo. Então, eu não enxergo os adventistas assim. Eles acreditam em Jesus como sendo o Filho de Deus, eles acreditam em Jesus como sendo o Senhor e Salvador, eles acreditam na volta de Cristo, eles acreditam que Jesus ressuscitou, eles acreditam nos maiores pilares que nós também acreditamos. Acreditam na pessoa do Espírito Santo, diferente dos testemunhos de Jeová, que as pessoas fazem uma associação totalmente errônea de testemunhos de Jeová com adventistas. Eles esperam a vinda de Cristo como nós esperamos, eles buscam santidade, eles têm algumas questões que eles relevam mais. E eles colocam isso como um dos pontos, bases deles, que é a questão mesmo das leis mosaicas. Então, isso não fere, não fere, para mim, o cristianismo que eles vivem. Para mim, não fere. Eu não posso considerá-los seitas. O que eu acho, o que eu acho, e eu acho que o tema hoje, que não tem tema, está passando... Cada pergunta é um tema diferente, quem fala isso tem é o telespectador. O que eu acho interessante, a gente pensar o seguinte, Lutero dizia isso, a fé separa mesmo, porque é fé radical, o que eu creio, eu creio. Jesus disse, claro, que o amor é maior que a fé, e o amor nos une, mas a fé é radical. Essa questão de arminianismo, de calvinismo, é a questão de... Nós somos radicais naquilo que cremos, porque, uma vez que entendemos como verdade, como Lutero dizia, somos escravos da verdade. E, para mim, o ponto em questão dos adventistas é, de fato, a questão desse apego excessivo às leis mosaicas, porque, segundo o apóstolo Paulo, aquele que vive pela lei, ele manchou a graça. Aquele que vive pela lei, vive acreditando que Cristo morreu em vão. Então, eu não consigo juntar as duas coisas, eu não consigo unir viver pela graça e viver pela lei. Então, eu acho que o ponto da questão dos adventistas é que eu acho que é um povo muito estudioso, que procura entender o máximo possível das Escrituras Sagradas, oro para que, de fato, haja um avanço no entendimento, mas eu acho que o ponto central é esse guardar a lei. E aí, eu não consigo ser conivente, porque o próprio apóstolo Paulo confronta Pedro por causa disso. Mas eu ia falar agora de Pedro. Isso, então, implica que Paulo era a Assembleia e Pedro era a Adventista. Eita Deus, receba! Então, eu não posso chegar ao ponto de colocar Pedro no inferno, porque ele ainda sabia circuncisão. Paulo era a Assembleia e Pedro era safado, desculpa a expressão. Porque Pedro, ele queria só o negócio dele. Ele acreditava. Na verdade, Pedro seria a pessoa... Tem muita gente que quer ser dessa igreja, então, aí. Seria o mesmo que dizer assim... Pedro era um grande homem de Deus, gente. Só esse momento. Tem uma pergunta sobre os judeus messiânicos aqui. Os judeus messiânicos, eles também vivem essa realidade. Eles não abrem mão da lei, mas eles acreditam que o Messias do qual eles esperavam era o Cristo, o que nós servimos. Então, é uma linha tão feia... Não, mas muitos também, na época do apóstolo Paulo, os próprios judaizantes, acreditavam nisso. Eu prefiro acreditar que eles são irmãos nossos. Acreditavam na ressurreição, acreditavam em tudo e queriam guardar a lei. E isso foi o que o apóstolo Paulo mais combateu. Não é pela lei, é pela fé e pela fé somente. Aqueles que vivem pela lei estão recosturando o véu. Agora, tem uma coisa. Eu não sou adventista e não estou aqui para fazer apologia deles. Mas quando eles usam... Não é pela lei, é pela fé. E os adventistas também pensam que é pela fé. Só que eles não entendem que essas questões são de alimentação, de sábado, são questões fundamentais para a salvação. A salvação é fé. Eles acreditam que isso é que se houve uma orientação e Deus fez, é porque tinha um motivo. Então, vamos seguir. Vamos fazê-lo. Porque é bom. É uma orientação para a minha saúde. Deus conhece o meu corpo melhor do que ninguém. Então, vou fazer assim. Então, na verdade, não é uma questão de fé para a salvação. Uma questão de obediência. Mas a razão principal deles acreditarem no sábado é uma visão. A visão da White, dela vendo uma aura em volta do versículo para aguardar o sábado. Essa é a parte que vai ser complicada. Não é necessariamente também sobre uma interpretação totalmente bíblica. Passa-se por uma experiência de uma pessoa... E fora o seguinte, a ideia do estigioso, a base dos estudos deles muito é sobre coisas da White. É o estúdio de Elio White. Então, complicado. Mas vamos lá. A base também de tudo, já que a gente está falando de amianismo e calvinismo, a base de conhecimento e de exercício bíblico e teológico nosso também ensina a interpretação de pessoas. O Dr. Rodrigo Pereira aqui, o homem de Deus, o homem sério... Não, não é. Sabe o que eu acho interessante? Depois, eu não sei se a gente consegue ainda nesse programa ter o contato de algum líder, ou pastor adventista, para ligar, porque eu quero tirar uma dúvida. Essa questão de guardar a lei ou o sábado, eu até acho bonito tudo. O que eu quero entender é como é que eles pensam ou pensam dos outros que não fazem isso. Porque vocês entendem assim, quem não faz isso, estão em pecado, aí eu vou falar. Então, calma aí. É uma grande diferença, porque os outros seriam pecadores em detrimento de não guardar a lei. Para o adventista, se tiver... Pô, bonito, faz a mais. Agora, como é que a visão contrária, né? Para o adventismo, quem não guarda o sábado está errado. Essa é a questão. É mandamento quase... É mandamento perpétuo. Porque, por exemplo, calvinismo é eleição, eu não concordo, mas também não acho pecado de quem acha que é. Isso, baseado. Isso, baseado. É baseado na visão. Tive a visão e a visão Você já viu aquele irmão que no domingo fala assim, meu domingo é do Senhor, eu guardo o domingo. Eles não fazem nada além de estar na igreja. De manhã, escola dominical, à tarde, vai... Gente, muito raro de encontrar hoje. É raro. Não, mas olha só. Tem uns queixos aqui que não deixam nem... Então, vamos escolher qual? É o domingo? É o dia do Senhor. Eu não sou sabatista, não. Domingo é o dia do Senhor. Mas se for para escolher, eu vou escolher o domingo? Vou escolher o que está na Bíblia, pelo menos. Então, no pior das hipóteses, eles escolheram o sábado que está lá na Bíblia e a igreja evangélica escolher o domingo que não está em lugar nenhum. Ponto final. Mas às vezes também o próprio Jesus... Passa o dia inteiro na igreja, não faz nada para a família, não vai um passeio com os filhos. Pois é. Mas o próprio Jesus, não foi quem quebrou esses paradigmas de fazer coisas no sábado? O próprio propósito. Entende, Didi. Quando você pega o propósito do sábado. Mas aí a igreja foi lá, Jesus quebrou o sábado, mas a igreja vai lá... Vamos quebrar tudo. Não, não é assim, entendo. Não, a igreja foi lá, quebrou o sábado, agora vamos então criar um outro dia. Então, por que quebrou? Você criou um outro? O domingo não é igual. O domingo não é igual. O domingo não é igual. Mas eu estou defendendo aqui, porque eu creio que eles são pessoas que vão ser salvas iguais a irmã. Mas é para se a gente conseguir, gente, dar a produção a algum pastor de um inferno, no final que seja. Não, aí é outra história. Já está no ar, não? Não, não é. Porque se nós queremos que a salvação... Já que a gente está nesse debate de diferenciação teológica, deixa eu botar mais um pouquinho de lei, então. Olha aqui, ó. É porque é pergunta do telespectador. A gente vai entrando, eles vão perguntando para a gente. Pastores, o que vocês têm a dizer sobre igrejas e movimentos messiânicos que aceitam a figura de Jesus como filho de Deus, mas não como o próprio Deus, que seriam seitas, isso é um pilar do cristianismo. Não é verdade? Jesus é Deus. O que muda na nossa prática diária de fé e de vida? Ter o entendimento que Jesus não é Deus, mas apenas o filho de Deus. Pessoas que entendem que, acreditam, Jesus é o filho de Deus. Mas vem aqui, você acredita que ele é Deus? Não, aí não. Ele é só o filho de Deus. O que muda isso? Na prática não muda muito. Na prática, estou falando de prática de dia a dia, mas na teologia, para mim, muda tudo. Na teologia muda, na prática muda, porque ele encara a forma de orar, a forma de enxergar Deus, ele encara a forma de ver a atuação de Deus diferente. Então, para nós... O relacionamento dele com Deus não passa por Cristo. O que acontece? O Antigo Testamento falava de um... As teóricas que acreditam nisso seriam seitos? Os judeus tiveram... Isso é um pilar violento. Os judeus tiveram muita resistência, porque eles esperavam o Messias e não o Deus. Então, quando vem Jesus na figura de eu sou Deus também, estranhou tudo, porque quando Jesus fala eu sou, ele estava se reportando ao eu sou lá de Moisés. Então, ele vai a uma frase que nenhum judeus fala. Nenhum judeus fala a Nierie. Ele não pode falar isso. Ele tem que falar eu advogado. Ele não fala eu sou advogado, porque eu sou somente Deus. Então, quando o judeu vê Jesus, ele poderia até tê-lo aceitado como Messias, mas Jesus vem além de Messias, como filho e o próprio Deus. Então, esses movimentos, eles confrontam isso. Eu não confronto, porque eu amo a Jesus como sendo Deus. É uma questão de fé. E agora, se você for buscar na teologia... Interpretação teológica, é isso que eu estou falando. Se você for buscar na teologia, existe também condições de não acreditar que ele seja Deus. Eu não estou dizendo que é a minha interpretação, mas se a gente estuda, a gente conhece as correntes. Então, existe a corrente de que Jesus é filho de Deus, e aí, esses dias, inclusive, o próprio Valdemiro fez uma afirmação de que Jesus, ele não era eterno, ele era sempre eterno, ou seja, criado, ele não estava da eternidade, ou seja, então, ele era filho e não o próprio Deus. E aí, houve um grande confronto aí na internet com relação a isso. Eu acredito que ele seja eterno por conta de um detalhe, por conta lá da criação, quando fala de Elohim. Por conta dele, fala que ele é, né? Elohim. Não, quando ele se coloca como Deus, ele também é muito cauteloso. Jesus, ele foi muito cauteloso nessa questão. Ele coloca, eu e o Pai somos um, mas ele não estava dizendo que ele era um como Deus. Era um em pensamento, era um em ideologia. Depois é que ele quebra no eu sou. O eu sou é o grande lance. Eu acho que ele deixa claro. Ele deixa claro. Viu a mim, viu o Pai, em várias situações, né? Claro, e eu acho o seguinte, como a questão que a gente estava tratando do Adventista, eu acho que esse é um problema ruim da gente ir para as Escrituras a partir de uma teologia nossa, ou a partir de alguma coisa que a gente já tem pré-concebida, já tem pronta, e a gente vai só buscar textos para reforçar o que a gente pensa e não se encantar com aquilo que está escrito. Eu acho que é claro. Tem gente que aceita Jesus como um grande mestre, mas não como Deus. Um homem muito sábio, mas não como Deus. Um grande líder, mas não como Deus. É o Spruke, ele diz o seguinte, ou Jesus foi um grande lunático, o maior lunático que já existiu na face da história, ou ele foi o maior mentiroso que já existiu na face da história, ou era Deus, porque ele não deixou meio termo. Ou eu o aceito como Deus, ou o aceito como lunático, porque ele dizia ser, pensava ser o que não era. Ou como um grande mentiroso, que ele dizia ser o que não era, porque ele disse que era Deus. Então, não tem meio termo, não tem como tirar isso. Então, se tirar Cristo, tirou tudo, porque Cristo é o pilar, não é um dos pilares, é o pilar da fé cristã. A gente não tem outro mediador a não ser ele, ninguém vai ao Pai se não for por ele, ele é o caminho, a verdade e a vida. Tirou Cristo, tirou tudo. Mudou, não é que mudou minha teologia, mudou toda a minha maneira de exercer fé cristã, vida cristã. Esses que não acreditam que Jesus é o próprio Deus, na verdade, são rasas teologias que não foram profundas e só ficaram detidas em alguns versículos que realmente deixam essa dúvida. Quando eu falo que deixa dúvida, não porque o contexto deixa dúvida, mas em alguns momentos pode parecer. Agora, Jesus é Deus. Ponto. Vamos ao rápido intervalo? Daqui a pouco a gente volta com perguntas menos complicadas, tá? Porque o pessoal está forte aqui hoje no Antenados na Geral e mandando muito perguntas interessantes. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí o Antenados, volta já já. Estamos de volta no Antenados Perguntas e Respostas, um programa inteiramente feito com a sua participação e a sua pergunta. Nós temos e-mail, telefone e também WhatsApp. Hoje todo mundo assiste televisão com o celular na mão. Quer participar? Manda a sua pergunta agora pelo WhatsApp, o número está aparecendo na sua tela. Se quiser também mandar um vídeo, um texto, um áudio, como quiser, mande a sua pergunta também, que nós vamos tentar responder aqui, que às vezes é muita pergunta difícil. Já que a gente estava falando daquele negócio de guardar o sábado, isso aqui eu não guardo no sábado não, mas guardo muitos usos e costumes e eu quero saber a opinião dos pastores. Aqui a pergunta, a telespectador fala o seguinte, sou uma diretora de um colégio público, aqui existem famílias que não permitem os seus filhos participar de programações esportivas, que fazem até parte da grade curricular, como educação física, pela questão às vezes de vestimentas, ou outros até pelo próprio esporte, de não deixar praticar o esporte em si, por questões religiosas. Estes alunos têm notas baixas ou são zerados e prejudicados por essa razão. Também sou cristã, mas não entendo como pais não permitem que seus filhos, que não permitem seus filhos participarem dessas programações e ainda criticam como se estivéssemos sendo intolerantes ou perseguidores de crentes. Se houver, por exemplo, e aí eu quero trazer essa pergunta um pouco para vocês, como é que vocês entendem essa relação agora da religião que vai transcender apenas o nosso conhecimento teológico, mas a nossa prática do dia a dia da sociedade. Porque aí eu vou além, por exemplo, dias de prova ou de Enem ou de alguma coisa que acontece nacionalmente, se cai num sábado, o adventista não faz. Tem respaldo jurídico. E existe respaldo até constitucional para isso. Mas, às vezes, não. Por exemplo, eu já fiz debates aqui sobre um cara que foi vendido, se eu não me engano, para a Europa ou para a Oriente Médio para jogar futebol, era adventista e a maioria dos jogos do campeonato lá no sábado. O cara foi mandado embora porque ele não podia jogar no sábado. E aí não tem essa de respaldo, porque é um calendário esportivo. Então, como é que vocês enxergam isso? Vamos voltar primeiro para o caso da nossa irmã, que não tem nada a ver com, talvez, o adventista e tudo, mas é mais uma questão de uso e tal por vestimenta ou até pelo próprio esporte em si. Pais que não permitem os filhos e quando a... Enfim, a professora falou, então vou dar zero, então vou dar a nota baixa porque não participou da atividade. E eles falam que são perseguidores de crentes, são intolerantes. Vocês já ponderaram nisso? O que vocês falariam para uma diretora dessa, mas também se estivesse com os pais, se estivesse com os dois num gabinete? Tem como começar a conversar para tentar chegar no denominador comum? É difícil acreditar que é o pai, né? Parece que tem um líder por trás disso aí que chega lá na igreja e fala, ó, capeta, aquela bola lá. Ah, mas às vezes fica enraizado também, né? Na família, enfim, não sei. O cara acredita... Quando é que o fiel também ouve o líder falando uma coisa, entende outra. As minhas experiências de sembréia de Deus, questão de ética, não vou falar o nome dele, Jaco Sibidi. Jaco Sibidi, parece que o cara não tinha paz em casa. O cara chegava em casa, já dorme no Senhor, graças a Deus. Você é filho de pastor, André, sofreu muito, né, Jaco? É o quê? Meu Deus! Futebol na rua! Ele chegava em casa, eu acho que ele trabalhava, o emprego dele era federal, ele chegava em casa uma, duas horas da tarde e parece que o cara tinha radar, ele pegava a bicicletinha dele e ia no campo, cara. E sempre quando a gente ia começar a jogar bola, o cara aparecia. E a gente era músico na igreja, já sabia. Chegar domingo, está todo mundo suspenso. Aí já era no banco, a guitarra parada, baixo parado, por causa disso. Quando não era fripe, alguma coisa do tipo. Quando você começa a ver, aí eu me lembro de conversar com o líder, quando eu fui ao Verano Obreiro e tal, um dos pastores da igreja, que hoje está jubilado, e eu conversando com ele, um presbítero conversando comigo, e eu falei assim, só me responde algumas dúvidas sobre o uso e costume. Pergunta boba. Por exemplo, o camarada falava que era quatro dedos, pá debaixo do joelho. Eu falava, ok, a irmã tem que usar a saia, quatro dedos debaixo do joelho. Por que eu não posso mostrar a minha canela? Seu irmão pode mostrar a canela? Deixa eu mostrar a minha canela com a bermuda. E aí nessas perguntas bobas, de moleque, para perturbar a mente do prebítero, o prebítero me levou para o presidente. Aí chega lá o presidente, estava lá o presidente, todo mundo lá, de repente o presidente botou todo mundo para fora, fechou a porta. Aí quando ele fechou a porta, ele falou assim, rapaz, o que você está arrumando na igreja, cara? Eu disse, não, pastor, só perguntei para o prebítero, não é o que tem que ensinar. Eu perguntei para ele, para ele me explicar o que estava acontecendo, qual era a diferença. Eu falava, rapaz, cala tua boca, rapaz. Eu falei, o que você vai fazer? Vai me disciplinar? Ele falou, eu não. Eu falei, por que você não mexe nisso? Ele falou, faz 20, 30 anos que eu falo disso, como é que eu vou mudar isso agora? Quando vir outro, muda. Agora deixa do jeito que está. Então tem coisas que é pura religiosidade mesmo e ninguém mexe. E aí, às vezes, o camarada está ali, o cara não se preocupou o mínimo de perguntar por quê, para quê, onde. E aí entra nos filhos, ao ponto disso, lá na frente, gerar uma coisa pior no filho. Eu, por exemplo, hoje estou pesando 130 quilos, eu pesava 215. Perdi 96 quilos e continuo gordo, para ver como eu era gordo. Eu era muito gordo. Aí, eu me lembro que eu era adolescente, eu tomava banho de piscina, jogava uma bola. Mas quando eu comecei a participar das coisas da igreja, se tu joga bola, tu não toca. Se tu ir para a piscina, tu não participa do coral. Concluindo, eu fiquei gordo. Não tem jeito, não gosto de nada, eu quero participar das coisas. Isso daí na Assembleia de Deus? Graças ao bom Deus, eu tive a oportunidade de ser levado para o outro lado, me envolver no ministério e coisas do tipo, e ficar uma pessoa sarada. Mas hoje você vê filho de crente que quer tudo, menos igreja. Se Deus se apresentasse para ele, do jeito que se apresentou para Moisés, eu sou o Deus do teu pai. Dizia, Deus me livre, mete pedra aqui que eu não quero ir para contigo. Não quero Deus do meu pai. Então, quando você vê uma situação dessa aí, é a lógica. Você acha que esses filhos desse crente estão sofrendo o quê nessa escola? Que ele não tem um colega de escola como eu era, porque eu era perturbado, eu ia zoar muito, falava, vai, Beata, ó, sacro santo, olha lá, a santa de Israel chegou. Pensa na loucura que esse filho passa, mas provavelmente é religiosidade, loucura. Deixa eu botar aqui até uma filosofia para a gente conversar, porque, de fato, e a gente já debateu muito sobre isso aqui, claro que, às vezes, eu também tenho que respeitar a questão cultural também, não só da igreja, mas de região. Às vezes, o Catar é uma cidade onde a cidade em si, o cara mais liberal, ele dorme de calça comprida. Existem também, e existe isso culturalmente também em alguns locais. Você passou por isso? Não, não, eu já fico. Dormia de calça comprida porque se Jesus voltasse durante a noite, a gente tinha que ir para o céu. Calma aí. Esse não era o problema, o problema era que tinha um anjo que visitava de madrugada. Exatamente, não podia perder a visita do anjo, isso aí que é a parte maior. O que acontece, eu já vi pessoas se deparando justamente com esse tipo de crise espiritual no sentido de André, às vezes algo que eu deixo de fazer por instrução de um pastor ou de pai, não é algo que a minha consciência condena. Entende? Porque eu acredito piamente, se a pessoa tem o Espírito Santo dentro dela, ela sabe quando a mente dela condena e o Espírito Santo sabe tocar a pessoa. Sempre. Mesmo meu pai não me condenando, mas se a minha consciência me condena, eu acho que eu não tenho que fazer. André, isso é uma questão de maturidade de nível, porque enquanto você é forjado nesse entendimento religioso, desse pensamento, você não consegue ainda ter essa liberdade de pensar sem ter a consciência pesada, porque a sua consciência, ela passa pelo crivo de tudo que você aprendeu também. Então, até você ter maturidade espiritual para o Espírito Santo começar a atuar na sua mente e você deixar de só ver a letra que às vezes mata para que o Espírito possa vivificar, realmente é muito complicado. Eu tive... Olha, eu lutava. Eu participava de campeonatos quando me converti. Eu comecei a lutar com sete anos de idade, me converti aos 16. Quando eu me converti, parei de lutar porque a igreja falou, é pecado, você não pode mais. E aconteceu o que aconteceu com ele. Fui engordando, fui parando. Eu era um cara muito bom no que fazia. Poderia ter me tornado um grande lutador. E abri mão, abdiquei, porque era pecado. Eu não jogava bola com as pessoas na rua. E a minha vida era andando de calça, me chamavam de Bíblia na rua, de crente fanático, era camisa até aqui, 40 graus e eu andando de terno. Essa era a minha visão há 25 anos. Não sei por quê, porque... Agora é fato também, por exemplo, você vai ver que chega uma hora também que tem coisa que você renuncia pelos outros. Sim, claro. Por exemplo, eu me vejo andando de calça, num calor danado, pensando, cara, a religiosidade do irmão vai me ver? E é óbvio, não tem problema com bermuda. Não passa. Paulo fala muito nisso. Mas tu vai abrir mão, tu bota uma calça, vai tranquilão, vai para o shopping, eu podia ir de bermudão, mas não, vou de calça. É, mas o que eu quero trazer é o seguinte. Por amor a ele. Mas também, claro, eu vou em questões até, além disso, de um conflito que talvez no início, não, de um conflito que talvez no início, quando isso se criou, nem se pensava. Quer ver uma coisa que a gente nem pensa? Claro que isso teve esse tipo de consequência. Olha essa outra consequência. Pessoas que são testemunhas de Jeová não fazem transfusão de sangue, por questão religiosa. Se um filho está... E já vi, já falei de situações aqui. Se um pai e um filho estão precisando e é difícil achar, é raro, não sei o quê. O pai não pode dar um órgão, não pode dar um sangue para o próprio filho e o filho morre. Entende? Para mim, coisas que limitam o homem de fazer bem ao próximo, eu vou até além. Quer ver uma coisa bem aberta? Porque líder religioso católico não pode casar, irmão. Sim. Por que razão? Quando a gente começa a inventar umas leis que tira do homem ter... Um natural. Um natural, um gozo, uma alegria que é bíblica. Está na Bíblia. Quando o pai ainda fala aqui sobre os critérios de um líder religioso, de um sacerdote, que seja... Entendeu? Mas eu acho... Mas tem toda a denominação evangélica no Brasil fazendo bandeira para começar o... Celibatário? Celibatário. Eu acho interessante, André. E aí o pessoal vai contar daqui a pouco. Eu sou. A gente vai aguardar outros dias também. Eu acho interessante, André, quando Jesus... Porque a gente entra depois a funila, a gente vai entrar em coisas humanitárias, às vezes. Eu não posso fazer algo humanitário porque eu acredito em Deus. Eu acho interessante quando Jesus encontra com aquela mulher samaritana, a pergunta dela, onde é que adora? Jerusalém, no Monte Jerezinho, onde é que adora? E aí Jesus diz que a adoração que o pai procura não tem a ver com a adoração geográfica. E Jesus diz, o pai procura verdadeiros adoradores que adoram espírito em verdade. Então, Jesus não deixa nenhum tipo de abertura para a gente achar que tipo de adoração a gente quer dar. Mas a gente precisa dar a adoração que ele pede. Então, a gente está vivendo um momento da igreja que tem muita gente dando para Deus a adoração que ele não pediu. Consegue entender? Uma vida de religiosidade que Deus nunca pediu da gente. Então, o fato é que a gente tem uma igreja muito fraca teologicamente. Muita gente, gente com muito pouco apego às escrituras. Um irmão da nossa igreja chegou para mim e disse, pastor, eu estava conversando com o irmão testemunho de Elvá, me disse o seguinte, o que o senhor acredita sobre a trindade? Sobre a doutrina da trindade? E eu disse para ele, meu irmão, o que você acredita sobre a doutrina da trindade? Um irmão criado em igreja cristã e crescido no meio evangélico. E ele disse para mim, não, pastor, eu não creio em nada, eu quero saber o que o senhor crê para eu crer também. Uau! Então, esse é o tipo de igreja que a gente vive. Mastiga e regogita que eu só engolo. Gente que não tem, não tem apego às escrituras, não ama às escrituras, gente que não se achega às escrituras e que vive a partir daquilo que um líder diz. Qualquer coisa boa ou ruim vai ser engolida. E aí a gente vê absurdos, gente, absurdos dos mais variados possíveis, como aquele que passou no jornal do pastor que adulterou com a mulher e porque leu o texto da Bíblia que era para adulterar e o marido permitiu porque era o pastor que estava falando. Então, assim, imagina quantas pessoas que estão, que vai chegar um momento e o cara vai falar poxa, não era isso, cara. Olha quanto tempo que eu vivi escravo de uma religiosidade achando que estava agradando a Deus com algo que Deus nunca me pediu, com algo que nunca requeriu de mim. E o negócio é o seguinte, a coisa é muito séria porque se a gente está preocupado em dar para Deus o que Deus não pediu, eu estou gastando tempo com aquilo que Deus não pediu e estou perdendo tempo naquilo que Deus está pedindo. e aí Jesus diz que as coisas que a gente deveria se preocupar tem muito mais a ver com o coração, com aquilo que é interno do que que é externo. Os fariseus estavam sempre preocupados com o que era externo e Jesus dizendo vocês são sepulcanhados, vocês estão preocupados com o lado de fora, vocês estão limpando o exterior do copo enquanto o interior está podre. e a gente vê uma igreja brasileira de pessoas extremamente religiosas vivendo uma religiosidade falida, vazia, fracassada, mas que isso divide a igreja, porque se o irmão vai jogar bola, então o irmão é menos crente do que aquele que se abstém de não jogar. O irmão usa bermuda, então o irmão é menos crente do que aquele que se abstém de usar bermuda. e aí a gente vai criando gente e eu confesso que eu preferia que tivesse na Bíblia que os eternos davam santidade para a gente, porque era fácil, a gente ia ali no shopping, comprava o eterno, botava e estava santo, mas Jesus falou de algo que é mais profundo, que está no nosso coração e aí eu posso estar vivendo uma vida religiosa que eu não falto culto, que eu dou dízimo e a gente tem que entender o seguinte, todo fariseu precisa de um publicano, que fariseu só se sente santarrão quando ele tem alguém para olhar e dizer olha lá, eu sou bom porque ele é mal, eu sou santo em dadismo porque ele não dá, entendeu? Então, essa religiosidade, a Bíblia fala de uma sã doutrina que traz saúde, essa religiosidade adoece. E às vezes é interessante que quando você faz o que o pastor Marcos fez, deixa eu investigar esse negócio de onde vem para onde vai, você acaba chegando em algo que ninguém sabe de onde começou. Certa vez, a minha mãe estava fazendo um pedaço, já contei isso aqui antes, de uma carne, de um roast beef de lagarto e aí ela temperou e tudo e antes de botar no fogão ela cortou as pontas assim. Aí quando tirou, eu falei, mãe, por que tu cortou essas pontas? Porque ponta de carne é gostosa, suculenta, por que tu cortou? Não, isso aqui é uma receita da tua avó que me disse, minha mãe que me falou que você pega, que entra o tempero e fica mais suculento e não sei o quê. Aí eu fui lá na minha avó, falei, avó, vem aqui, essa história de cortar a ponta da carne, por que corta? Não, isso aí quem falou vai vir aqui, que negócio é esse de cortar a carne na ponta? Rapaz, naquele tempo o meu fogo era lém e a boca era muito pequena, então eu tinha que cortar pra caber, pra poder entrar no fogo, senão não entrava. Então começa de um jeito, chega de outro jeito totalmente diferente. Eu vejo que existe muito disso em tudo que a gente falou. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta no Salae, o Antenados volta já já. Esse foi o bloco do Antenados Perguntas e Respostas e hoje o pessoal conspirou para fazer perguntas parecidas e difíceis. Aqui tem uma pessoa que falou o seguinte, ainda dentro dessa questão de uso, de costume, mas pela questão missionária e aí sim cultural. Por exemplo, você é missionário, vai lá pregar para os índios ou então você vai lá pregar, vai lá na Islândia, vai lá em outro local. É o que ele falou. Como é que os pastores acham que devemos adaptar a Bíblia ao contexto cultural no local quando fazemos missão? Por exemplo, na vestimenta, se a gente vai para uma tribo indígena, tem muitos que estão nus. E por isso que às vezes até reclamam muito e eu acho claro que a funai às vezes quer atrapalhar às vezes até demais. Falando, vocês não podem dar até religião porque religião faz parte da cultura, só que a gente entende que religião é supracultural. Mas de fato é difícil você ir em uma tribo indígena e eu já vi fotos de irmãos e eu não vou dizer também que eles não são sábios porque quem sou eu? Nunca larguei minha vida para ir no meio de uma tribo indígena e dedicar minha vida para um índio. Eu não vou chamar o cara de dizer que ele não é sábio, mas já vi muito índio vestindo terno e gravata no meio de uma tribo porque aceitou meu Jesus então agora tenho que aceitar meus usos, meus costumes, a minha vestimenta. E aí, é errado tentar mudar a cultura porque eles, enfim, porque você também está tentando mudar a religião ou pregando uma fé para ele. Como é que vocês acham que devem lidar com isso? Deixa eu levantar algumas situações. Tem a questão da vestimenta com índios que não é só no meio indígena não. Rio de Janeiro, para quem vê, eu quando vi do Norte que cheguei aqui da barra-recreio, barra no recreio, eita, aqui o pessoal se veste um pouco diferente, mas depois você se acostuma. Mas, por exemplo, você vai, e aqui eu já tive um missionário, você vai lá para a África onde existem regiões que é totalmente tribal, é uma cultura de tribos. Um cara tem seis, sete mulheres e é aceito e é normal. Como é que você prega que eu quero aceitar esse Jesus? E aí você vai falar agora separa das suas mulheres e elas vão fazer o quê? Vão passar fome porque aquela é o tipo de cultura. Como é que você confronta valores morais após você pregar uma palavra? Como é que lidar com situações assim? Tem um livro de missões que eu acho muito bacana, chamado Por Esta Cruz Te Matarei. Não sei se vocês já leram. Não. Livraço. Esse camarada tinha muita dificuldade de evangelizar a tribo que ele estava e uma das razões era que havia uma rejeição muito grande. Alguns missionários tinham tentado entrar antes e aí quando o camarada entrava lá o cara tentava mudar o jeito de viver. Aí um dos caciques o pessoal não aceitava falar esse missionário vem aqui quer ensinar a gente a viver. E verdade seja dita se tu parava pra pensar tem algumas coisas de índio que dá inveja. Pô, camarada vive infinitamente melhor do que a gente na correria de Cidade Grande. Aí eu quero pegar a loucura da Cidade Grande e algumas coisas nossas e botar no cara que ela fala assim pô, eu era feliz. Você tá me dando Jesus. Eu gostei de Jesus. Pra começar a história andar pelado sem ninguém falar nada. Tranquilão. Vai falar pra mim não, isso é o diabo. É nada, o meu cara tá tranquilo. E ele não tem uma mentalidade de Jadão e Eva antes da queda. É isso aí. Sem loucura. Não tem vontade nisso. E tem gente querendo trazer isso pra Cidade Grande que também é perigoso. No meio de tanto que tá lá ele mudou o nome dele pra um nome indígena e ele deixou os caras contar a história dele. Nessa de contar a história deles um dia ele, eu acho que ele se perde na mata se eu não me engano com o melhor amigo dele que ele era diferente esquisito no meio da mata ele era holandês então ele ficou um índio ficou amigo dele mas ele era esquisito. Aí eles foram caçar e Deus escureceu e eles dormiram na mata e não tinham o que fazer o amigo ficou contando a história da mata pra ele e falou que eles tinham uma expectativa uma profecia neles que um dia ia vir uma uma banana de ouro. Ele na hora pegou a Bíblia abriu uma banana jogou as folhas da Bíblia lá dentro e disse aqui ó o ouro chegou ganhou esse amigo pra Jesus que chegou lá e disse eu encontrei a banana de ouro e foi falando pra todo mundo quando ele foi ver ele ganhou aquele povo pra Jesus. sobre esse negócio sobre esse negócio de cultural o camarada foi lá pregou pros índios e o cara tinha duas mulheres aí quando ele chegou ele falou beleza pastor aceitei Jesus eu tenho duas mulheres o pastor falou assim é mas você só pode ter uma que é adultério aí ele falou então tá tranquilo o pastor foi embora quando o pastor voltou de novo falou cadê as suas mulheres ele disse não só tô com essa daqui cadê a outra a clima era canibal ele matou e comeu o problema é o seguinte que eles acreditavam que você ficava com tudo que era bom do outro então ele matou a mais bonita por causa da cultura ele matou a mais bonita ficou com a mais feia e ainda matou a mulher porque tinha que se não seria adultério que é uma visão interessante tem um pastor que até ele desandou na teologia dele Rob Bell mas ele falou uma coisa que eu acho muito bonita que ele fala o seguinte missão é você ser um guia turístico o grande problema de um missionário é que quando a gente é missionário a gente fala assim eu vou levar Jesus pra aquele pessoal só que Jesus já tá lá legal e é que nem um guia por exemplo quando vem um guia aqui você vê nessa cidade eu mostro onde Jesus por exemplo tá vendo aquela pedra se você vê daqui ele tem esse formato no Rio de Janeiro é fantástico pra você fazer esse tipo de exemplo tá vendo se você tiver aqui você vê uma águia se você tiver aqui você vê um gigante adormecido ou seja isso é missionário é você ir no meio da cultura e de onde aquele povo tá e mostrar na cultura dele algo que ele ainda não viu é Paulo porque eu acho que é exatamente Deus desconhecido porque a gente não tem que levar Deus pra ninguém Deus já tá lá só que a gente tem que abrir os olhos dele pra ele poder enxergar Deus agora como é que faz isso irmão aí é com cada um é o mesmo que você dizer vamos botar a roupa no índio vamos mas por que tem que ser o terno tadinho tá entendendo bota um shortinho pra ele não ficar pelo menos com as coisas pra fora então é é complicado eu sinceramente a gente tem que ver quem tá se incomodando com isso quem tá chegando lá eu prefiro pensar que a gente tem que chegar nesse lugar e falar do amor de Jesus falar de Jesus falar do pecado mas falar sem atingir cultura porque a gente não sabe como Jesus vai trabalhar esse coração exatamente a mensagem é Jesus veio como filho de Deus morreu pra que você fosse salvo e ali ele começar a entender amar deixar a Bíblia pra ele conhecer e se tiver que mudar alguma coisa o Espírito Santo vai começar a mudar através do conhecimento dele na palavra o que eu acho interessante pastor Márcio é o seguinte é que é é a igreja tem um grande problema que é demonizar a cultura né é usou o exemplo do apóstolo Paulo aqui que ele chega numa cidade e ele e ele não demoniza a cultura pelo contrário ele usa a cultura ele entra na cultura ele entra ele observa enquanto tá todo mundo na segunda nessa igreja na quarta na outra na quinta na outra Paulo tá andando na cidade ele tá observando os deuses daquela daquela região ele tá olhando ele tá lendo os poetas que eles leem pra chegar e ter uma palavra pra cidade Paulo não demoniza a cultura a gente demoniza a cultura eu acho o seguinte tem coisas na cultura que ofendem as escrituras sagradas e por ofender as escrituras sagradas a gente é é é foram os três R's tem coisas que você rejeita que redime e outro que recebe e aí vai de Deus te dar sabedoria pra fazer qualquer coisa nessa cultura pastores obrigado papo profundo violento forte hoje obrigado pela presença de vocês muito obrigado pela sua audiência Deus te abençoe até o próximo antenado tchau tchau um abraço tudo então e verás que ser o amor te trará solução vida nova quer te dar te dar alegria